Fala galera Brasilex pagando 2 BRZX na inscrição mais 10 BRZX nas referências O que você tem que fazer é o cadastro nessa exchange nacional O saque nela é feita direto para o seu banco Então você não vai ter muito que ficar convertendo moedas aí para poder estar sacando esse dinheiro É só fazer e sacar direto para a conta bancária O saque mínimo dela aí é de 30 reais Então se você juntar 3 pessoas você já vai estar recebendo esse dinheiro Vamos lá Criei a minha conta inicial e ele vai passar para o KYC Eu tenho que preencher o KYC tá Meus dados iniciais, nome, CPF, dados comuns de um formulário aí E ela está com diferencial também que a cada 100 reais que alguma referência tua fizer De trocas de moeda você ganha mais 10 reais Tá? Então acho que está valendo a pena para vocês aí fazer esse cadastro E é praticamente automático Validou o KYC Você já está ganhando o dinheiro A tua referência é validou o KYC Que é menos de 24 horas Você já também está ganhando seus 10 BRZX aí Que hoje está valendo 88 centavos Que pode subir ou baixar Mas está valendo a pena Vamos lá Cadastrando o endereço Coloquei o CEP Ele vai pedir meus dados de rua, bairro, cidade Essa exchange aí é nacional, tá? Só para vocês saberem Depois disso ele vai pedir foto para você O que é a foto? A primeira foto é um documento teu Pode ser um RG, um passaporte ou uma carteira de motorista Aí é com vocês Coisa simples, vou colocar uma fotinha de exemplo para vocês aí Um gato O RG de um gato E depois eu vou colocar a outra foto para vocês poderem olhar O que é a segunda foto? É uma selfie Você vai segurar o Brasil X Seu nome completo E a data que você está postando essa foto aí E segurando o seu documento que você colocou para poder fazer Quando você clicar no último avançar aí Ele não está na Brasil X ainda Ele só está na tela de entrada dela Você vai ter que ir lá no teu e-mail E você vai receber um e-mail de confirmação Vamos ver aí Esse aqui é o e-mail de confirmação Clicou no azul Ele vai voltar para a página Onde você vai ter que fazer o login novamente Fazendo o login Vamos ver Essa conta aí do vídeo é uma conta fake Só para dar o passo a passo para vocês, tá? No final eu vou mostrar as atualizações da minha conta real Então tá aí Essa é a moeda que você vai estar recebendo Tá? Ali em cima tem a tabelinha de saldos de vocês Vamos lá ocultar os vazios QR Code aqui, ó Para fazer qualquer transferência dessa moeda Tem que ativar o QR Code Então você vai ter que baixar o Google Authenticator no teu celular Tirar uma foto disso daqui Ele vai gerar um código para você a cada 30 segundos E você vai digitar o código da forma que eu estou digitando Deu enviar? Tá funcionando Vou deixar o link do Google Authenticator também na descrição para vocês, tá? Authenticou Beleza Então qualquer saco que você tiver que fazer Ele vai pedir esse Google Authenticator Então agora eu vou mostrar para vocês como sacar Dá uma olhada aqui Eu tenho 36 dessa moeda Que eu ganhei através de outras referências Ela está no valor aí de 30 reais, ó Nesse momento do site E eu vou mostrar para vocês como converter para BRL E sacar na sua conta bancária, tá? Coisa simples aí Já saquei 219 Tem 30 para sacar Vamos clicar nessa exchange aí em cima Cliquei na exchange Vai carregar a página Do lado esquerdo aí tem todas as moedas que o site trabalha hoje E eu vou procurar BRZX Em cima da BRL Então cliquei na BRZX Ele carregou uma página com informações de volume Preço dela Quanto que eu tenho agora Vou rolar E aqui está a tabelinha de compra e venda dela Eu quero vender essa moeda Cliquei no valor Especifico por quanto eu quero vender Aqui embaixo tem uma tabela de volumes De preços, né? De cada um que está vendendo E eu vou vender 84 centavos aqui Para vocês poderem olhar Ela está valendo 83 agora Daqui a pouco ela vai subir para 84 Então coloquei 84 Está me dando aqui meus 30 reais e alguma coisa Cliquei em vender Cliquei em vender Confirmo E aqui ela em cima Ela girou uma ordem de venda Está vendo? Gente, o link está na descrição Só clicar e se cadastrar E não esquece Então eu vou voltar agora a tela Porque ela ainda não vai vender Vamos lá Vocês viram o gráfico dela aí Que está aumentando, né? Está crescendo esse valor Eu recomendarei a vocês Pedir venda de 1 real para ela Não de 84 centavos Vamos lá Vamos voltar a tela inicial dela A parte de saque Vou mostrar Está vendo esses 30 reais aí Ele vai subir aí para essa linha aí Da BRL Que é a nossa moeda aí do Brasil Eu vou pedir saque Eu ainda não tenho como pedir saque Então eu só vou demonstrar essa parte Eu já tenho dois bancos cadastrados aí Que é a minha conta do Itaú E da minha Nubank Aí vai estar os valores Taxa Eles cobram 9 reais para sacar E o saque mínimo é de 30 reais Então você vai só preencher esse cadastro aí embaixo Vou simular qualquer coisa para vocês aí Aí eu cadastro minha conta bancária Onde está escrito o valor Eu coloco o valor que eu quero sacar E está feito Só lá embaixo solicitar saque E aí ele vai enviar um TED Um documento Um doc TED aí para vocês Direto para o seu banco Pela Nubank Demorou 4 horas E caiu na minha conta bancária Beleza? Gostou da ideia? Vamos lá Curte o meu canal Me ajuda a divulgar esse vídeo aí Todo mundo tem como ganhar um bom dinheiro aí na Brasilex Vamos aproveitar a gente Mais uma semaninha aí de dinheiro para todo mundo Não esquece de curtir o canal Compartilhe esse vídeo aí para a galera Dá o seu link de referência para todo mundo E esse é o passo a passo que eles precisam fazer Então o vídeo além de ajudar você Pode ajudar outras pessoas Um abraço Valeu